Música 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 Aé galera boa noite que fala Nós somos Os stratos E eu queria agradecer A cada um que está aqui Valeu Valeu a galera que organizou Olha as bandas que vieram de fora As bandas que vieram de São Paulo Cadê São Paulo? Vira o Grêmio Marapolas Pelo Horizonte Atencer, maloqueiro Cadê lá, Codré? Tudo bem, tudo bem Vai, Cão Sardento Onde que é o Danada? Sou o Sonsardente do Pira, da Baga-Buri O Lucidino do acaso, os caras do S.U. Sou o Sonsardente do Pira, da Baga-Buri Ouvirhexo de Forros, o acaso, o S.U. Valorado Vivo dos campos, dos tempos mais imunos Lula de fulgamento de vagabundo O criou do malo, não há noção de mal Porque é perigoso, não há noção de mal Somos os tempos de mal, a tal vagabundo O mar de fulgamento de mal, a tal vagabundo Somos os tempos de mal, a tal vagabundo O mal de fulgamento de mal, a tal vagabundo Eu sou um cão, só que tudo está Porta da linha, só me chamam de estrofo Eu tenho tudo, foi assim que eu nasci Eu fui atacado e nem tenho perigil Somos os tempos de mal, a tal vagabundo O mar de fulgamento de mal, a tal vagabundo Somos os tempos de mal, a tal vagabundo O mar de fulgamento de mal, a tal vagabundo Havaio, revoltão, um morto vivo! Temos no baixo aqui o senhor Ney? Pra quem tava no zumbiol que hoje a tarde aqui antes da chuva de pedra... Chuva de pedra? Liamos Thank you Jantara La share Los Angeles Chiantara Diario Lola que adoram você a Boca Aівg Además tha la 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 Alô, seu pai é o nosso amigo Olha só no seu campo, a todo mundo é comigo Na lei, está lá no meu destino Tô sentindo os cemitérios O cheiro da hora e ver Vamos lá Um, dois, um, ah Olha o meu santo, a gente me murmurando E vale uma garganta, ele parou Ele pediu pra mim, pode cabudir Na história de Deus, o que sobrou Me serve em sua peito, não fizeram direito Agora eu tô morrendo, eu tô bem morrido Eu vou pegar, eu vou descargar Lá na língua, o que estou se merecendo Eu vou, na terra, eu tô pedindo Alô, seu pai é o seu pai A pobre tá cunhendo Na lei, está lá no meu destino Tô sentindo os cemitérios O cheiro da hora e ver A maior parte do mundo Vai usar o seu pai A pobre tá cunhendo Na lei, está lá no meu destino Tô sentindo os cemitérios O cheiro da hora e ver Olha! Nós estamos nos divertindo Espero que vocês também Você já acelerou hoje? Eu Eu já acelerou hoje? Eu já acelerou hoje? Eu já acelerou hoje? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri